Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história de terror e mistério chamado Truth or Die. Alerta de spoilers a seguir. Estudantes universitários estão desfrutando de uma festa de Halloween, onde quatro amigos, Paul, Chris, Gemma e Eleanor, brindam a entrega de um trabalho. Paul também conta sobre um maravilhoso estágio que ele conseguiu em outra cidade, mas a sua namorada, Eleanor, fica chateada com a possibilidade de um relacionamento à distância. Luke se aproxima e oferece a Chris e Paul algumas substâncias ilícitas, e embora Paul se recuse no início, ele acaba cedendo depois. Enquanto a festa continua, Félix, um rapaz tímido, observa Gemma à distância. Percebendo sua vulnerabilidade, Luke se aproxima dele e o convence a dar um passo em direção a ela. Mas como Gemma está namorando Chris, os dois sabem qual será o resultado se Félix tentar convidá-la para sair. Então Luke dá a Félix algumas substâncias para aumentar a sua confiança. Félix então vai até Gemma e a convida para sair, mas ela educadamente se recusa. No entanto, ela o consola, dizendo que ele encontrará alguém que gostará dele pelo que ele é. Enquanto isso, Paul e Eleanor vão lá em cima para fazer amor. Mas antes que possam chegar mais longe, Paul desmaia intoxicado. Desanimada, Eleanor desce as escadas e sugere começar um jogo de verdade ou desafio. A garrafa gira e aponta para Félix, que escolhe verdade. Então Eleanor pergunta com quem, entre as pessoas da sala, ele gostaria de passar a noite. E quando ele escolhe Gemma, Chris imediatamente fica furioso e começa a gritar com ele. Eleanor diz a Chris que eles estão apenas brincando, mas ele se recusa a ouvir. Félix tenta explicar que está apenas jogando, mas Chris fica ainda mais bravo e vai para cima dele. Então, quando Félix consegue empurrá-lo de volta, Chris o levanta e o esmurra. Gemma até repreende Chris, mas ele não mostra nenhum remorso. Alguns meses depois, o mesmo grupo de amigos é convidado para a festa de aniversário de Félix. Como ele vem de uma família rica e proeminente, sua festa será realizada na mansão de seus pais. Chris dirige até a mansão com Luke, ainda ressentido com Félix, o culpando por sua separação com Gemma. Por outro lado, Gemma se junta a Eleanor e Paul, que também estão tendo problemas em seu relacionamento. Já fez alguns dias que Paul voltou de seu estádio, mas ele ainda não dormiu com Eleanor. Então ela se sente insegura, pensando que Paul já pode ter perdido o interesse por ela. Momentos depois, eles chegam à mansão que está aparentemente abandonada. Então o caseiro, chamado Woodbridge, os cumprimenta e diz que a casa está fechada, mas ele os direciona para onde a suposta festa está acontecendo. É uma cabana na floresta, a cerca de meia milha da mansão, e eles têm que ir para lá a pé. Quando eles se deparam com uma poça, Eleanor ordena a Paul que a carregue, porque ela está preocupada com seus sapatos caros. Enquanto isso, Chris aproveita sua chance e se oferece para carregar Gemma, tentando se reconectar com ela. Quando eles chegam à cabana, o irmão de Félix, Justin, os cumprimenta. Então ele pede desculpas pela confusão, dizendo que Félix ainda não voltou do Chile, onde é voluntário em um projeto hospitalar. A festa de aniversário era para ser uma surpresa, mas como o voo de Félix foi cancelado, Justin adiou a festa, mas esqueceu de avisá-los. Depois de pedir desculpas, Justin oferece alguns alimentos e bebidas, então ele os convida a ficar mesmo sem a presença de Félix. Enquanto isso, Paul já começou a beber uma garrafa de cerveja, e Justin abre uma garrafa de champanhe para o grupo, convencendo-os a ficar. Ele se senta com os outros rapazes, revelando que está no exército e serviu três vezes no Afeganistão. Eles continuam tendo uma conversa fiada, até Justin observar a relação entre Chris e Gemma, mencionando que ela é o tipo de Félix. Chris ri do comentário, fazendo Justin perguntar se ele acha que Gemma é boa demais para o seu irmão. Então Chris menciona como Félix tentou se atirar a Gemma durante a festa de Halloween. Em seguida, quando Luke aparece para oferecer outra substância ilícita, Justin se desculpa e se junta às duas mulheres. Eleanor e Gemma mostram interesse em Justin por causa da sua aparência, então ambas conversam alegremente com ele, chegando ao ponto de dizer que são super amigas de Félix. Eleanor até toca os músculos de Justin e força Gemma a fazer o mesmo. Entretanto, ela puxa a Gemma um pouco forte demais e acaba fazendo com que ela derrame o seu champanhe em cima de Justin. Então elas pedem desculpas, mas Justin parece super irritado. Mesmo assim, Gemma e Justin flertam um com o outro, até que Luke os interrompe, dizendo que eles vão usar os balões para colocar as substâncias. Entretanto, Justin afirma que ele tem uma ideia melhor. Todos eles se sentam em um círculo para jogar verdade ao desafio e a garrafa aponta para Leonor. Chris a desafia a curtir com Gemma, então as duas mulheres se beijam. Paul então brinca sobre curtir com Chris, mas Justin rapidamente descarta a ideia. Quando elas giram a garrafa novamente, ela aponta para Gemma. Chris pergunta se ela vai aceitá-lo de volta, mas ela simplesmente diz que não. Então Justin gira a garrafa e deliberadamente a aponta para si mesma, dizendo que escolhe a verdade. Justin confessa que Félix não está no Chile, mas na verdade ele tirou a sua própria vida naquela cabine. No início, alguns deles riem desconfortáveis, sem saber como reagir, mas Justin deixa claro que ele não está brincando. Justin conta, então, que estava no Afeganistão e quando voltou, Félix já havia se sufocado com uma corda e Woodbridge acortou tentando salvá-lo, mas já era tarde demais. A família decidiu manter o incidente em segredo, porque isso já trouxe vergonha ao nome deles no passado. Enquanto isso, Justin não hesita em fazer calúnias homofóbicas ao seu irmão. Quando Paul pergunta por que eles estão lá, Justin lhes diz que quer saber o que faz Félix fazer isso. O grupo percebe que eles caíram em uma armadilha e também não sabem que Justin tem uma arma. Eleanor tenta sair com Paul, mas ele diz que não pode dirigir naquele estado embriagado. Justin lhes dá um cartão postal que diz verdade ao desafio, ao lado de um palavrão, a mesma palavra que Chris disse a Félix durante a festa de Halloween. Justin lhes diz que o encontrou no bolso de Félix quando ele se sufocou, concluindo que deve ter sido a razão pela qual ele fez isso. Chris tenta sair pela porta, mas Justin bloqueia o seu caminho. Então ele tenta esmurrar Justin, mas ele é um soldado treinado e se defende facilmente. Eleanor vem atrás dele com uma garrafa de vinho, mas Justin apenas a esbofeteia. Paul tenta ajudar, mas Justin finalmente puxa o seu revólver e atira na perna dele, ignorando Gemma enquanto ela implora para ele não machucar ninguém. Paul então pega seu celular para pedir ajuda, então Justin atira hábilmente em seu telefone e acaba explodindo uma parte do seu dedo. Mostrando autoridade com sucesso, Justin ordena a Luke que amarre seus amigos às cadeiras e leve os seus pertences. Com medo de se machucar, Luke segue Justin como um leal capanga. Justin também o instrui a trancar suas coisas dentro de uma caixa e ele obedece sem reclamar. Justin continua perguntando sobre o cartão postal, mas como ninguém é dono dele, todos tentam convencê-lo de que eles não têm nada a ver com isso. Ele então lhes dá alguma privacidade para falar sobre isso e deixa a cabine com Luke. Lá fora, Justin pergunta a Luke se ele enviou o cartão postal, mas ele nega imediatamente. Luke diz que ele foi apenas o cara que trouxe as substâncias e nem sequer é amigo de Félix. Ele tenta convencer Justin a esquecer tudo isso, mas ele está muito chateado com a morte do seu irmão. Justin então pergunta sobre a festa de Halloween, sabendo que Luke vendeu suas drogas a Félix para que ele tivesse coragem de convidar Gemma para sair. Embora Justin desaprove suas ações, ele deixa Luke em paz e apenas pergunta quem ele acha que enviou o cartão postal. Enquanto isso, o grupo também começa a discutir sobre o cartão. Eleanor e Gemma acham que Chris fez aquilo por causa das palavras que ele disse e porque Félix foi a razão pela qual Gemma terminou com ele. Entretanto, Paul acredita que Chris não fez isso. Então, ele pede aos seus amigos para pararem de brigar e se concentrarem em sair dali. Ele ordena que eles continuem torcendo as mãos para fora da fita. Depois, instrui Gemma a chegar à bancada de trabalho atrás dela e procurar algumas ferramentas que eles possam usar para escapar. Infelizmente, a cadeira de Gemma tomba, alertando Justin sobre a tentativa de fuga. Quando os dois homens voltam para dentro, Paul tenta argumentar com Justin para que ele os deixe ir embora, mas ele está apenas começando. Primeiro, Justin gira a garrafa que aponta para Gemma. Então, ele pergunta a opinião dela sobre quem enviou o cartão postal. Depois, quando ela diz que não sabe, Justin lhe dá uma bofetada. Sem outra escolha, Gemma culpa Chris por causa da pressão, todos começam a colocar a culpa nele. No entanto, Chris consegue limpar o seu nome ao confirmar que estava na Espanha quando o cartão postal foi enviado de Londres. O caos, então, se instala dentro do grupo enquanto a Leonor tenta continuar acusando seus amigos. Então, Justin o silencia com um tiro de advertência e continua o jogo. Quando a garrafa aponta para Chris, ele escolhe desafio. Então, Justin faz o teste do ácido. O grupo pede ajuda a Luke, mas ele ignora seus pedidos. Enquanto isso, Justin insere um tubo na garganta de Gemma, que se conecta a dois recipientes, um dos quais contém água da torneira, enquanto o outro contém ácido de bateria. Justin desafia Chris a escolher entre os recipientes, mas ele não quer fazer parte dessa brincadeira terrível. Justin, então, se oferece para escolher por ele, eliminando a chance de 50% de Gemma sobreviver, pois ele sabe em qual deles está o ácido. Eventualmente, Chris escolhe o recipiente esquerdo, o que, felizmente, é a resposta certa. Momentos depois, Justin dirá a garrafa novamente, e quando ela aponta para Eleanor, ela escolhe verdade. Justin pergunta a ela quem deve fazer o teste do ácido a seguir, mas ela implora que ele pare com isso. Entretanto, quando Justin lhe diz que ela vai fazer o teste do ácido se ela não escolher alguém, ela acaba escolhendo Chris. Chris confessa que enviou o cartão postal, mas Justin sabe que ele está mentindo, porque foi capaz de limpar o seu nome com um álibi. Paul, então, diz a verdade, explicando a Justin que nenhum deles era amigo de Félix, porque ninguém gostava dele. Paul chama Félix de canalha, dizendo a Justin que ele viu Félix os observando quando Eleanor foi pra cima dele. Ele até chama Félix de gay, o que irrita Justin, que começa a dizer calúnias homofóbicas novamente. Justin faz com que Paul escolha o recipiente para o teste ácido de Chris, mas ele não responde corretamente. Todos gritam enquanto assistem Chris com sangue saindo da sua boca antes de finalmente morrer. Antes que Justin possa continuar o jogo, uma pancada os perturba. O amigo fornecedor de substâncias ilícitas de Luke, Djonese seguiu o seu GPS e pede pra ele se juntar à festa, mas Luke o detém. Djonese, então, fica bravo, pensando que Luke está apenas sendo egoísta, mas quando Justin vai lá fora pra lidar com a situação, ele começa a recuar. Justin convida Djonese para se juntar a eles, mas ele se recusa e usa spray de pimenta nele. Entretanto, Justin rapidamente ganha vantagem quando ataca por trás, quebrando o braço de Djonese e usando um spray de pimenta também. Então, como um teste pra Luke, Justin lhe dá o revólver e diz para atirar em Djonese. Luke tem duas opções, ele pode apontar pra Djonese ou Justin, mas de qualquer forma, o revólver ainda tem três balas, e ele tem 50% de chance de matar quem ele escolher. Se Djonese viver, Justin o deixará ir, mas se Luke atira em Justin e acaba errando, ele matará a todos. Assim, relutantemente, Luke acaba matando Djonese. Dentro da cabine, o grupo faz outra tentativa de fuga, guiando Gemma, enquanto ela gira sua cadeira em direção à bancada de trabalho. Embora ela caia novamente, ela consegue tirar as ferramentas e alcançar uma serra, enquanto Justin está preocupado com os outros. Gemma se corta e se prepara para liberar os outros dois, mas Eleanor apenas lhe diz pra correr, porque não há tempo. Gemma faz o que lhe mandam, o que perturba Paul, porque eles já poderiam ter escapado. No entanto, Eleanor sabe que com a parna ferida de Paul, ele não poderá correr pra nenhum lugar. Lá fora, Luke começa a surtar porque acabou de matar alguém e tenta devolver a arma a Justin, mas Justin lhe diz pra ficar com a arma porque confia nele agora. Luke está assustado com as consequências, mas como Justin lhe promete que sua poderosa família irá encobrir o seu crime, ele finalmente coloca Luke completamente ao seu lado. Em seguida, eles voltam pra dentro, arrastando o corpo de Djonese. Quando Justin percebe que Gemma escapou, ele corre imediatamente para o carro para localizá-la, deixando Luke para vigiar Eleanor e Paul. Gemma corre para a mansão e encontra Félix, que ainda está vivo. Entretanto, ele está acamado e quase completamente paralisado, observando o desaparecimento do grupo em sua tela. Gemma o confronta sobre essa crueldade que seu irmão está fazendo, mas ele não pode responder. Em vez disso, Félix avisa Gemma com seus olhos que alguém está atrás dela. E quando ela se vira, ela vê o Woodbridge, apontando uma espingarda para ela. Foi ele quem salvou Félix, e agora ele cuida dele nesse estado catatônico. Infelizmente, Félix acabou sofrendo danos cerebrais quando o oxigênio foi cortado do seu cérebro. Então Gemma tenta fugir e se esconde debaixo da cama antes de chutar o jardineiro. Ela pega Félix como refém, notando que ele tem uma pequena lâmina cortada ao dedo, afugentando o Woodbridge com sucesso. Gemma pega a espingarda e sai lentamente, mas o jardineiro está esperando para emboscá-la, e quando eles entram em uma briga, ela acaba atirando no velho. Depois ela volta para Félix e pede um telefone, então ele aponta para o computador. Entretanto, enquanto Gemma tenta conseguir ajuda, a internet é subitamente cortada, e ela percebe que Justin a pegou. Gemma mais uma vez tenta escapar, mas Justin a arrasta de volta para dentro do quarto de Félix. Lá, Justin instala o pescoço de Gemma na frente de Félix, que fecha seus olhos, se recusando a vê-la morrer. De volta à cabana, Eleanor tenta convencer Luke a deixá-los ir, mas ele tem muito medo de Justin e acredita que ele realmente o protegerá. Eleanor então percebe que foi Luke quem enviou o cartão postal, então ele explica que o fez como uma piada, uma decisão de incentivo porque ele tinha ciúmes do rico passado de Félix. Paul diz a Luke que está morrendo, perdendo muito sangue. Ele explica que precisa de um médico e pede para dar um telefonema, mas ao invés disso, Luke pega as substâncias de Jonathan e as usa para aliviar a dor de Paul. Eleanor também pede algumas substâncias a Luke, mas isso é apenas um truque para se aproximar dele e arrancar seu dedo a dentadas. Então ela consegue se libertar e lutar contra Luke, o empurrando com força. Ele acaba escorregando e empalando sua cabeça, então Eleanor liberta Paul e pega a arma. Sem tempo a perder, Eleanor tenta fugir com Paul, que está lutando com suas feridas, mas Justin retorna com Félix em uma cadeira de rodas. Eleanor não hesita em atirar e consegue acertar Justin no ombro, mas quando se aproxima para matá-lo com a última bala, ele desvia a arma e a apunhá-la com uma chave de fenda. Os dois acabam lutando no chão, mas Paul vem ao auxílio de Eleanor e apunhá-la a Justin. Eleanor quebra o recipiente de ácido na cabeça de Justin e momentos depois ele se vê amarrado a um poste. Enquanto isso, Paul só quer ir para casa, mas Eleanor ainda não está pronta. Em vez disso, ela força Paul a chegar ao carro, pedindo algum tempo para conversar com os irmãos. Assim, Paul acaba esperando no carro de Justin, onde ele encontra o cadáver de Gemma. Uma vez que Paul se foi, Eleanor pede a Félix para brincar de verdade ao desafio com ela. Como se ela já soubesse a razão pela qual Félix tentou tirar a sua vida, Eleanor o incita a olhar para a pessoa de quem ele mais tem medo. Sem surpresas, Félix olha para o seu irmão e é aí que Eleanor começa a revelar a verdade. Quando o pai de Eleanor foi à falência, ela perguntou a Félix se sua família poderia ajudá-los. Então ela se gravou ficando com Félix, o que ela pretendia usar para chantageá-lo. Como se isso não fosse suficiente, ela também convenceu Félix a ficar com Paulo enquanto ele estava inconsciente e filmou os dois juntos. Com medo de que seu irmão homofóbico pudesse ver o vídeo, Félix acabou tentando tirar a sua vida. Agora que a verdade é finalmente revelada, Eleanor entrega a Félix uma granada prendendo o pino ao seu dedo. Então ela se afasta da cabine e entra no carro quando Félix consegue explodir a si mesmo. Com lágrimas nos olhos, Eleanor se afasta com o cadáver de Paul e Gemma. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Música